Ao receber a visita dos vizinhos da Baviera, o chanceler austríaco Sebastian Kurz lançou o espectro de uma nova crise de refugiados, como a de 2015, e pediu o entendimento entre os parceiros da coligação do governo alemão sobre o assunto. Espero que os nossos vizinhos alemães encontrem um terreno comum dentro do governo em relação à política de migrantes e de asilo. Espero que seja um terreno comum que aponte na direção certa para melhorar a segurança das fronteiras externas da União Europeia e combater a migração ilegal. Por seu lado, o Marcos Soder, o primeiro-ministro da Baviera, afirmou Penso que a Áustria está a desempenhar um papel fundamental na Europa. Estamos a apoiá-los não só como amigos, mas também porque concordamos com o conteúdo. Eu acho que a ideia de zonas protegidas na África é uma das principais tarefas. Na Europa, nós fornecemos muito dinheiro para tudo. Aqui seria realmente útil gastar dinheiro. A Áustria assuma 1 de julho a presidência da União Europeia. O chanceler austríaco está satisfeito por o assunto estar na prioridade da agenda dos 28 na próxima cimeira de 28 e 29 de junho.